Mas eu quero ir antes, não sei se a gente pode voltar antes da primeira vinda, eu quero saber a persona, o indivíduo, não sei como a gente chama, de Cristo, se ele sempre existiu como Deus, ou ele foi criado, ou tem um momento em que ele, eu queria entender, eu não entendo direito essa parte, porque Deus é pai e filho, que é Cristo e Espírito Santo, mas eles são todos o verbo, eles são todos os criadores, como funciona isso? Então, a trindade é um dos mistérios mais, a gente pode compreender, mas não compreender com toda a profundidade, a Bíblia diz que pai, filho e Espírito Santo, os três são um, e na verdade é Deus, então Deus pai, Deus filho e Deus Espírito, Agora, Cristo antes de nascer, ele já era Deus eterno, só que ele é o verbo, é o logos, lá em João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus O que significa era o verbo? Então, o verbo é o logos, a palavra grega lá é logos, é a própria essência de Deus, é a pessoa do Deus filho que cria todas as coisas, A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, está falando de Cristo, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, eu diria o seguinte, Deus é o arquiteto que concebeu, e ele criou através da palavra, quem é a palavra? O verbo é Jesus, e o Espírito Santo supervisionou, a gente vê isso lá no Gênesis, no Bereshit bara Elohim et hachamayim veet haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Deus ali é Elohim, que é plural Na verdade, os judeus vão dizer que é um plural de majestade, que na verdade é uma forma culta de dizer que Deus é um só, mas ali é um plural E quando você vê depois Deus falando sobre criar o ser humano, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, então quem criou o homem também? O pai, o filho e o Espírito Santo, então Cristo, antes de encarnar, ele era Deus filho, eternamente com Deus, nunca foi criado, existem algumas seitas que dizem que ele foi criado, por exemplo, os mormons dizem que tanto Jesus quanto diabos são irmãos, entendeu? E que eles não são Deus, eles são criados por Deus, são seres poderosos, mas não são Deus, mas segundo a ortodoxia da Bíblia, o filho é Deus tanto quanto o pai, tanto quanto o Espírito Santo, eles são três em um Existem várias maneiras de você entender isso, por exemplo, a água, a água você tem um estado sólido, líquido e gasoso, mas é H2O É a mesma água Então são manifestações da mesma pessoa de três maneiras diferentes, são três manifestações, três, você não pode dizer que são três deuses, mas são três pessoas numa só Entendeu? Mas Jesus antes de encarnar, ele já existia, e na Bíblia é interessante porque muitas vezes ele aparece como mensageiro de Javé Lá na tradução para o português, fala anjo do Senhor, mas no original é Malach Yahweh, Malach é anjo, mas é também mensageiro, porque quando você fala de anjo parece que é um ser criado Os anjos foram criados, mas o anjo do Senhor não, ele não é criado, e uma diferença também de todos os demais anjos, porque por exemplo, quando alguém tem uma visão de um anjo qualquer, ele é um ser extraordinário Então normalmente a pessoa não aguenta ficar de pé, ela cai em adoração, e os anjos, quando eles são anjos criados, eles falam, olha, não me adore, levanta, eu sou servo do Altíssimo como você Mas o anjo do Senhor não, ele aceita adoração Então tem algumas manifestações, por exemplo, quando Moisés está diante da sarça ardente, lembra dessa história? Que ele vai lá, ele vê um arbusto que pega fogo, e aí de repente no arbusto vem uma voz que diz, olha, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo E aí ele tira, e ali Deus fala com ele, ali é o Senhor Jesus que está falando com ele E é interessante porque muitos anos depois, quando Josué está para cruzar o Jordão, para enfrentar a cidade de Jericó, ele tem uma aparição, ele vê um homem com uma espada desembaiada E aí ele olha, ele percebe que é um ser sobrenatural, e ele pergunta, você é um dos nossos ou é do exército inimigo? Aí ele diz, não, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo Quer dizer, de novo, ordena que ele tire as sandálias, ou seja, ali é Jesus Então Jesus já começa a agir antes de aparecer como homem Agia como o mensageiro, eu não gosto de usar o anjo do Senhor, porque parece que é o criatura, não, é o mensageiro Hebreus capítulo 1 diz assim, olha, tendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo filho Então, Jesus, quando ele encarna, quando a gente chegar lá, nós vamos falar sobre isso, ele é a manifestação exata de Deus Ele é a expressão exata do seu ser, como diz a palavra, mas no Velho Testamento ele já agia Ele é o verbo que criou todas as coisas A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez Tem também o trecho que diz assim, né E o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai Ele é o Deus Filho, ele é a manifestação exata de quem é Deus Quando Felipe chegou e perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai Eu sou igual ao Pai Ele disse, eu e o Pai somos um Aí os judeus falam, não, mas isso é idolatria, porque tem mais de um Deus Isso é politeísmo Não é, porque a palavra, tem um texto que eles usam muito, né Que fala, né Que Deus, ouve ao Israel O Senhor Deus é o único Senhor Aí é o Shema Israel, né E fala que Deus é um Só que essa palavra errad Um, também se refere A uma unidade que pode ser plural No caso de Cristo Ele é um com o Pai É um com o Espírito Santo Mas são pessoas diferentes Então esse é um mistério que nós não conseguimos Quantificar e nem entender completamente Porque extrapola, né Transcende o nosso entendimento Mas no, antes da encarnação Ele já atuava muito Por exemplo, no princípio Era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Isto é uma alusão, isso é João capítulo 1 É uma alusão a Gênesis 1 No princípio criou Deus, os céus e a terra Então, Deus o Pai, ele dá o comando Mas quem executa é o verbo Porque como é que Deus criou o universo? Pela palavra Quem é a palavra? É Jesus E depois, em seguida, o texto diz E o Espírito de Deus pairava sobre as águas É o Espírito Santo Então o Pai, o Filho e o Espírito Os três estavam atuando juntamente na criação Então A luz, quando se fala Faça-se a luz, tem alguma relação com Jesus ou não? Não, Jesus é a luz do mundo também Mas não é nesse caso Alguns afirmam que Tudo criou a partir da luz que é Jesus Porque ele é o Criador E é Rior Haja luz E houve luz Só que ali não pode ser Jesus Porque Jesus não foi criado Ele já existia Entendeu? Mas ele é a luz do mundo João também diz Jesus falou Ele tem diversas metáforas que ele usa Para explicar quem ele é Eu sou o pão da vida Eu sou a água da vida Eu sou a luz do mundo Eu sou a porta Ele usa metáforas Para explicar para as pessoas quem ele é Por exemplo, eu sou a porta É óbvio que Jesus não é uma porta Mas assim como uma porta Você pode abrir e dar acesso Ele dá acesso a Deus Assim como uma porta Ela se fecha E te dá proteção Para quem está do lado de dentro Ele também nos dá proteção Então ele usa de metáforas Mas quem é Jesus? É o Deus Filho É o Verbo É o Verbo de Deus É o Criador de todas as coisas E a Bíblia diz que Tudo foi criado por ele E sem ele nada do que foi feito Se fez Então Jesus não é uma criatura Ele é o Criador E quando se fala em Jesus No Gênesis Já se sabe Já se tinha o plano De ele se encarnar algum dia Ou isso veio pela queda? Não, isso está na eternidade Ah é? Desde a eternidade Veja Nós já falamos aqui sobre Mas você entendeu, né? Ele não veio por causa da queda Sua pergunta é espetacular Se não fosse feita Eu tinha que fazer Porque ela é muito boa Porque muita gente pensa Que Jesus veio para esse mundo Porque o homem pecou Exato Não Ah não? Ele é eterno Tudo foi feito por ele E para ele A Bíblia diz Por ele Por meio dele Para ele São todas as coisas A Bíblia diz que Aprove a Deus Fazer convergir em Cristo Todas as coisas Cristo é o plano A de Deus O Deus eterno Deus soberano Sempre soube Que esse era o plano Original Ah então quer dizer Que Deus fez o homem pecar? Não, não é isso É que veja Do ponto de vista De alguém que é eterno Que sempre existiu Mas alguém que sabe tudo E alguém que pode tudo O que que veio primeiro? Que ele sabia Que o homem ia cair Precisar de um redentor Ou o fato dele ser soberano E decidir tudo Para mim A soberania dele Está no mesmo nível Do conhecimento dele A onisciência dele Então Cristo Já existia Olha Tem um texto de Apocalipse Que eu acho Extraordinário Para responder a tua pergunta Apocalipse 13 8 diz assim Está falando ali Apocalipse 13 Fala da besta Fala do falso profeta Do anticristo No versículo 8 Diz assim Adorar laão É o anticristo As pessoas vão adorar Aqueles Cujos nomes Adorar laão Aqueles Cujos nomes Não foram escritos No livro da vida Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo O que está dizendo ali Que na época Do anticristo Quem não tiver O nome escrito No livro da vida Vai adorar A besta O anticristo Mas ali Tem Uma verdade Que é extraordinária Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do cosmos Caramba Então a morte de Jesus Embora tenha tido Uma data No mundo físico Ela sempre Já estava na eternidade Entendi Ele morreu antes de nascer Caramba Entendeu? Qual o significado disso Pastor? De Desse sacrifício Já está previsto Não Deus sabia Deus quis criar uma humanidade Que ele sabia que ia cair E ele Trouxe como solução A coisa mais linda do mundo O amor incondicional Porque não existe Outra explicação Senão o amor Porque a Bíblia diz Que nisto prova Deus o seu amor Para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós pecadores Cara Se você pudesse saber Por exemplo Que um amigo Que você vai ter Vai ser sacana com você Não era mais fácil Você falar Não vou ter esse amigo Mas Deus não Ele sabia Que nós seríamos pecadores Que a gente pisaria na bola Com ele E ainda assim Ele nos escolhe Lá na eternidade E ainda assim Ele manda o seu filho Jesus Para morrer por nós Sabe? Isso é extraordinário Porque o amor de Deus É É incompreensível Está além do nosso entendimento Mas é o amor real E Jesus é a expressão Do ser de Deus E a Bíblia diz que A natureza de Deus É amor Deus é amor Não é que Deus ama Deus é amor Então Jesus Pré-encarnado É o mensageiro de Deus Que muitas vezes Ele apareceu Você quer ver uma outra Uma outra situação Também icônica Tremenda Você sabe da história De Abraão Abraão Quando tinha 75 anos Estava lá na Mesopotâmia Ele tem um encontro Com Deus E Deus fala para ele Você larga tudo Tudo que você tem Deixa tua parentela E vai para a terra Que eu vou te mostrar E ele foi Abandonou o dinheiro O pai dele Terá tinha uma fábrica De ídolos Ele era um cara Bem estabelecido Estava numa cidade Na Mesopotâmia Que tinha uns 200 mil habitantes Na época E ele vai Para um lugar Que ele nem sabia Onde era Deus promete Para ele Lá em Gênesis 12 Que faria dele Uma grande nação Promete um filho Para ele O cara tinha 75 anos Imagina O cara chama Abraão Abraão é pai exaltado O cara com 75 anos Não tem nenhum filho Aí Deus promete Um filho E durante 25 anos Esse camarada Está esperando Uma promessa Que não se cumpre Até que chega um dia Ele está Meio dia Na porta da tenda dele Aparecem três seres Dois anjos E o terceiro É o anjo do Senhor Que é Jesus Ali naquele momento Ele adora E Jesus recebe A adoração Manda os dois Outros anjos Que vão para Sodoma Dizendo que Sodoma Ia ser destruída E ali Fica tendo comunhão Com ele Dizendo ao ano que vem Você vai ter um filho Ele com 99 anos E Sara com 89 Caramba E aí Um ano depois Eles tem O filho Isaac E tal Mas ali O anjo do Senhor Recebe a adoração Então em muitos lugares Onde O anjo do Senhor Ele é enviado Para fazer Alguma coisa Extraordinária Quando alguém adora Ele recebe a adoração Então Cristo Antes da encarnação Sempre foi Deus Sempre existiu Sempre existiu E a encarnação dele Já estava decidida Lá na fundação Do cosmos Aliás na eternidade Na eternidade Mas esse paralelo Foi um paralelo O pedido de Deus Para o sacrifício Do primogênito Para Abraão Para ter depois Um paralelo com Jesus Ou não tem relação Tem tudo Isso se chama Na teologia De tipo 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 Você tem o tipo E o antítipo Então Isaac É um tipo de Cristo É Pensa o seguinte Abraão É o pai Isaac É o filho Deus chega Para Abraão E fala Você vai Caminhar Três dias Ele morava em Bercheva Vai caminhar Três dias Até o Monte Moriá E você vai Entregar Isaac Como sacrifício Para mim Que eu quero Que você prove Que você me ama Mais do que seu filho Deus ainda fala Pega o teu único filho A quem tem amas E ele já tinha O filho Ismael Mas era o filho mesmo A quem ele amava E você vai oferecer Para mim Em sacrifício Naquela hora Isaac morreu No coração de Abraão Por quê? Porque todos os povos Pediam sacrifício De filhos Todos os deuses Daquela época Faziam isso Você não quer falar Do deus Moloque Por exemplo Que ofereciam As crianças Para ele E eles Queimavam as crianças Em oferenda Para o deus Moloque Era muito comum Um dos deuses Daquela época Receber oferendas De filhos Então Não se esqueça Abraão obviamente Falou Que loucura é essa Diz que eu vou ser Pai de nações Através dele Está pedindo para matar Começa com Só que ele foi E levou o filho Só que quando ele Chega lá Ele fala para os dois Servos dele Vocês fiquem aqui Que eu e o rapaz Vamos subir Adorar e voltaremos Então na cabeça dele Ele falou Olha Ou Deus vai Na última hora Desistir ou então Ele vai ressuscitar Porque ele me prometeu Que ele vai me dar Uma descendência Mas ele vai Leva Aí eles começam A subir o monte Moriá Isaac está carregando A lenha Isaac vira para Abraão E fala assim O pai Qual é o animal Que a gente vai Aqui está a lenha Aqui está o fogo Cadê o cordeiro Para o sacrifício Aí Abraão fala Deus proverá Enquanto Abraão Estava subindo De um lado Com Isaac Do outro lado Estava subindo o cordeiro Aí aquele cordeiro Que era um carneiro adulto Ficou preso por chife E quando ele foi Ficou preso onde? Num arbusto Ah tá Que representa a cruz Quando ele foi esfaquear Foi dar na guela dele Provavelmente ia degolar Ele ouviu a voz do céu Ele ia degolar o Isaac Ele ouviu do céu Abraão Não Levante a sua mão Contra o seu filho Porque eu sei Que você me ama E aí quando ele levanta Os olhos Ele vê o carneiro Do sacrifício Ali pela primeira vez Surgiu o nome Jeová Jiré O senhor proverá O senhor proverá Para si o sacrifício Isto É um tipo de Cristo Porque Deus pediu Para Abraão Para entregar o filho Mas Abraão Não precisou entregar No coração Ele já entregou Mas Sabe por que Que Isaac não morreu Por que Porque Jesus iria morrer Porque o Pai Celeste Quando chegou a hora Não pôde poupar O seu próprio filho Para que eu e você Pudéssemos ter a salvação Então O Velho Testamento Inteiro Fala de Cristo Não é só esse Tem muitos São os tipos São pessoas São personagens São os animais Todos os animais Sacrificados Eles apontavam Para Jesus Quando João Batista Vê Jesus Passando Ele diz Para os discípulos Dele Eis aí o Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Ele já sabia Que Jesus era o Cordeiro Que ia morrer Caramba Você está entendendo Então Tudo Por exemplo Quando Jesus Quando João fala E o verbo Habitou entre nós Cheio de graça e verdade No grego ali A palavra Eskenou Significa Tabernáculo Ele usa A palavra Para tabernáculo Porque o tabernáculo Do Velho Testamento Era uma representação De Cristo Então Na verdade Tudo Que está no Velho Testamento Aponta para Jesus Jesus disse certa vez Examinais as escrituras Chegaram a Numerar Quantas Ah já tem Algumas pessoas Que numeraram São milhares De tipos Entre profecias Entre tipos Entre pessoas Entre Vamos dizer assim Objetos São muitas coisas Sinais Jesus falou assim Olha Examinai as escrituras Porque julgais Ter nelas Vida eterna Elas testificam De mim Jesus está falando Do Velho Testamento Ele está dizendo Tudo aquilo Falou de mim Apontou para mim Quando o homem cai A primeira Profecia Que foi feita Sobre o Messias Está em Gênesis 3.15 Deus fala Para a serpente Olha Eu vou pôr inimizade Entre você E a mulher A mulher É aquela que vai gerar O Messias O descendente Da mulher Vai te pisar a cabeça Mas o teu descendente Vai pisar Vai morder o calcanhar dela O que quer dizer isso? Vai matar na cruz Como é que a cobra Mata uma pessoa? Ela morde aonde? Calcanhar E o que acontece Quando uma pessoa É inoculada de veneno? Ela morre Sim O que a profecia Está dizendo? Você O teu descendente Vai matar O descendente dela Só que ele Vai pisar Vai pisar A tua cabeça E a cara Mas o teuco É Kylie Tel